Só de salmão com um do maçarico. Certeza? Certeza, eu comi um. Hugo, vai dar meia hora de bunda. Vem, Túlio. Túlio, que que não vem? Não dá pra cortar. Ô, Túlio, que que não vem? Pode ouvir o blog falar. Cream cheese? Cream cheese. Não vem? Cream cheese. Não vem o quê? Hein? Cream cheese! Bom dia, estou aqui. Bom dia. Eu tô aqui já pra gravar os vídeos pro canal com essa peça. aqui que está muito sexy com essa roupa. Agora, quanto demora pra essa roupa. Opa. Opa. É a música do vídeo. Puxa, meu irmão. Take my hand. Que é do Henrique e Juliano também, mas eu não sei se você vai conseguir puxar porque não saiu o áudio. Eu tô aqui. Yo! Hum! Que gostoso, tú! Não flagra! Gente, acabei de receber um presente aqui Do Gus Olha a garrafinha Eu vou com isso daqui pra academia Olha isso, meu Deus do céu, o melhor presente da vida